Previsão do Tempo. Oferecimento Cevalle, a marca da nossa terra. Se inscreva, aciona a notificação e acompanhe os diversos vídeos da previsão e também coisas do campo. E o tempo vai seguir bom, como pode ver na imagem satélite. Nós estamos com céu bonito em todo o Paraná, Santa Catarina Norte e Rio Grande do Sul, que tem uma frente semi-estacionária, vai ficar provocando chuva aqui na parte do Rio Grande do Sul e áreas aqui da Argentina, mas não avança para o Paraná. Tanto que essa semana, como a gente já havia dito, é uma semana de tempo seco em todo o estado. Alguma coisinha aqui, talvez no domingo à noite, e olhe lá, está mais para a nebulosidade e também no litoral. Nas áreas de produção, tempo seco. Tanto que as projeções para os próximos 15 dias estão indicando chuvas abaixo da média em todo o Paraná, Santa Catarina, Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Norte do Rio Grande do Sul. Então, essa primeira quinzena de julho vai ser com chuva abaixo do normal, pouco ou quase nada de chuva e temperaturas acima da média. Deve entrar uma frente fria com pouquinha chuva ali por terça-feira da semana que vem. Então, é uma semana boa para quem está na colheita, tratamento, plantio, enfim, qualquer coisa relacionada a tempo seco. E cuidado com a queimada, que a condição vai ficar boa para a propagação do fogo. As temperaturas vão ficar elevadas, mínimas que nas baixadas até baixam de 10 graus, no alto em torno de 13, 16. E as máximas em média de 25 a 28, 29 graus. Vão ter uma semana com calor à tarde, friozinho de manhã. Essa semana as temperaturas ficam acima do normal. Aqui eu peguei do período de 14 a 18 de julho, quando já mostra a entrada de uma massa de ar polar aqui no norte da Argentina, Paraguai, e vai começar a avançar na direção do Paraná, lá pelo dia entre 13, 14, 15, começa a cair a temperatura. Então, grande parte da primeira quinzena é quente. O finalzinho da primeira quinzena, início da segunda, vira a chave. A chuva talvez não volte, mas o frio sim. Esse vem com mais intensidade na segunda parte de julho. A primeira parte é quente, a segunda é fria. Isso pode ser ruim também para a fruticultura no sudoeste e sul do Paraná, porque as geadas lá na frente vão acabar incomodando. Vocês podem aproveitar e se inscrever no nosso canal, a notificação e acompanhar os diversos vídeos. Da Clima Terra, boa semana a todos. Ronaldo Coutinho.